Olá, meus participantes da micareta golpista de domingo! Está começando mais um programa Rolê ICL aqui no ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira. Hoje é sexta-feira, graças à Nossa Senhora Querupita, eu não aguentava mais esta semana. A gente tem que lidar com o dia de cada vez. Se eu tivesse que lidar com dois, eu não aguentaria. Mas hoje é sexta-feira, está acabando a semana, mas só está começando esta insanidade que é o Rolê ICL. A partir de agora, 11 horas e 40 minutos. É, talvez seja um pouquinho mais duro. A Carla Gamba, nossa querida jornalista, repórter da coluna da Juliana Dalpiva, estreou hoje no ICL. Já estreou com áudio aqui, esse aí que vocês ouviram aí, da Carla Gamba. É, talvez seja um pouquinho mais duro. Talvez seja um pouquinho mais duro, mas duro que é estar começando o nosso programa. Por que a Débora Marganha vai até as duas da tarde agora, ou o programa vai até a hora que ela quer? Estamos começando o programa falando, obviamente, sobre o que nos espera do canagado, do micagado, vocês chamem como vocês acharem melhor, que acontece no domingo na Avenida Paulista, Jair Bolsonaro e grande elenco procurado pela Polícia Federal estará na Avenida Paulista. Falaremos bastante sobre isso, falaremos sobre o julgamento de Sérgio Moro, que tem julgamento marcado para o dia 1º de abril, e não é mentira, é verdade. Este também é tema do nosso programa desta sexta-feira. E já tem aqui vários pokémonzinhos acompanhando o programa. A Alina Alves, de Mogi das Cruzes, o Rodrigo Vilela, a Regina Jaco, o Joaquim Ferrari, o Cegensgo, que nome difícil, a Sinara Castilho, o Thiago Duro, pesado e volumoso, como diria a Gabriela Varela, Samanta Alves, será que é aquela Samanta Alves? Acho que não. A Zaina Estela, o Deison Costa, de Jericoacoara, quem mais? Pesado e volumoso. Yuri Moura, orra, bem rápido esse, hein? Parabéns, a velocidade, muito boa. Será que é o Vitinho hoje? A gente já vai descobrir. Vou comer você, Guilherme. A Marisa Alves, a Denise Melo, todos e todas que estão aqui no programa de hoje. O áudio entrou lento hoje. Quem se imagina que está lá na técnica do programa? Mostra aí quem está na técnica. Francamente, William. Nossa, bem bom. É tecnologia pura. É só uma narina que dá para ver. Você me respeita, tá? Que eu sou o melhor profissional que tem na casa. Will. Oi. O Guilherme Bessa está aí. Estou aqui. Pode assumir o Vitinho. Não, não, não. Pode assumir. Não, eu não ia falar nada. Eu só vou falar aqui das datas importantes hoje. Hoje é aniversário do nosso querido Fábio Corrêa. Ele comentou aqui no chat. Parabéns, Fábio. Sempre com a gente. Feliz aniversário. Do dia 1. Já vi nude dele lá no Zap. Que delícia. É isso. Feliz aniversário, meu querido. Tudo de bom. Que Deus abençoe. E é nóis. Valeu. Valeu. Mandar um beijo para a nossa equipe toda aí. Para a Laura, para a Giovana, para o Gabriel Vento. É a Viviane Veras que está aqui. A Viviane Veras não trabalha mais. Não, agora vai ser só o Alex. Uma vez por mês. É o Alex, então. Que Alex. Que Alex. Que Alex. Não sei. Mas a nossa equipe toda que está trabalhando no nosso rolê de hoje é ele. Que está aqui todos os dias. Porque ele não falta. Ele é uma pessoa muito grata. Guga Noblar. Olá, meu pequeno Guga. Bom dia para você. Preparado para o carna gado, Guga? Olha, preparadíssimo. Bom dia, meu querido Deluca. Essa audiência maravilhosa. Esse time lindo do ICL. Tão competente. Com vitinho e beça. E, é claro, que estou aqui no aguardo. Quem será que vai rodar primeiro? O Sérgio Moro perdendo o mandato? Ou o Jair Bolsonaro sendo preso? Dependendo do que acontecer no carna gado. Será ele, Jair Bolsonaro? É, só notícia ruim, né? O Sérgio Moro podendo perder o mandato. E o Bolsonaro podendo parar no chilindró. Então, realmente, o Brasil está muito triste. A nossa moderação de comentário é do Alexandre Lima. O André Graziano. Mandou o nome completo aqui para a gente. Então, o Alex. Francamente. O Alex. Da nossa moderação de comentários. Vamos, então, para o nosso primeiro quadro. Tá pegando fogo? O nosso tá pegando fogo. Vocês sabem, os temas mais prementes. Como estava o César Calejão hoje no programa, eu vou falar palavras difíceis. Os temas mais prementes desse país são tratados aqui no nosso Pegando Fogo. E o nosso Pegando Fogo começa, é claro, com a Super Quinta. Falaremos sobre ontem e falaremos sobre domingo no nosso Pegando Fogo. Ontem, beleza, o Guga já caiu. Começou o programa com 10 segundos de programa. O Guga já foi derrubado. Peraí, peraí. Deu? Tá boa essa conexão? Será que tem quem... Eu acho que tá boa. Só ficou preto. E aí caiu de novo. Eu acho que não tá muito bom, não. Eu acho que não tá tão bom assim porque não tá aparecendo você, Guga. Mas vamos lá. Vamos introduzindo o assunto enquanto o nosso pequeno Guguinha volta aqui para a nossa conexão. Ontem, na Super Quinta, na Polícia Federal, recebeu o Bolsonaro e mais 24 investigados, entre eles Braga Neto, General Heleno e Valdemar Costa Neto, para interrogar sobre a tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro ficou calado durante o depoimento todo. Mas é curioso que para uma entrevista ao programa Câmera Aberta de 1999, eu não era nem nascido. Eu não sei que era esse. O Bolsonaro disse que era favorável ao quê? Vamos ver o que o Bolsonaro era favorável lá em 99. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável se a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Ele é favorável à tortura, mas aparentemente não é favorável à tortura dele mesmo. Será que se ele fosse torturado ontem, ele teria falado, nós aqui do ICL não defendemos a tortura. Que fique claro, né? O Jair Bolsonaro, e ninguém deve ser torturado, mas o Bolsonaro defende a tortura, defendia. Será que continua defendendo a tortura? Mas a gente sabe que pelo menos ele não falou. O advogado do Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, atribuiu o silêncio do Bolsonaro ao fato de que ele não teve acesso aos autos. Ele classificou o inquérito como inquérito sempre secreto. Vamos ver o que falou o advogado do Jair. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro City e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores impedem que a defesa tenha o mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. Huga, o advogado do Bolsonaro deu aí essa justificativa. Bolsonaro, que sempre foi favorável à tortura pra fazer preso falar, investigado falar, curiosamente optou mais uma vez por ficar em silêncio. Não, é um amarelão, é um embroxável em ação, mais uma vez em silêncio, fugindo da tradição dos militares. Militar tem essa obrigação de falar pra esclarecer. E vários ontem, além do Bolsonaro, se calaram também, generais de cinco estrelas, com medo de se incriminar. O Bolsonaro, ele quer, claro, ter acesso à delação do Mauro Cid, ele quer ter acesso ao que tá no celular da turminha bolsonarista, que é acusada de ser golpista, porque tem muita coisa que a polícia conseguiu ali. Inclusive, celular do Wassef, o advogado dele, é um dos que mais tem coisa aí a basar. Segundo a Globo News, tem novos inquéritos que poderão serem tocados a partir do que foi descoberto no celular do Frederic Wassef, o advogado do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tá em pânico, não quer se incriminar, quem deve teme, é melhor ficar caladinho. Ele e vários outros bolsonaristas se calaram, né? Teve um outro ali que falou, o Valdemar falou, o Felipe Martins falou, o Marcelo Câmara, que ficou calado ontem, disse hoje que quer falar. O Anderson Torres falou também. Anderson Torres. O pessoal, pelo jeito, né, um ou outro ali, talvez não queira servir de bucha de canhão do Bolsonaro. Agora, um que ficou caladinho foi o Braga Neto. O general Braga Neto nada falou e esse é o que pode acabar servindo aí como bode expiatório, né? Pro Bolsonaro tentar se livrar dessa história. Os bolsonaristas, pelo menos, torcem pra que o Braga Neto é que fique como o mentor intelectual dessa tramoia golpista e que o Bolsonaro se livre, né? Essa é a intenção deles e o Braga Neto, por enquanto, tá fazendo esse jogo. O Deison Costa comentou aqui nos comentários, no nosso chat. Novo lembro do Bolsonaro, escondeis a verdade e isso vos salvará. Oi. É o Deide Costa? Queria eu. Mas é só o Deide Costa. Deixa eu perguntar um negócio. Vocês estão muito falantes hoje, né? Não, não, o que está acontecendo com o Bolsonaro nessa imagem aqui? Me explica. Inclusive, Guga, o Bolsonaro cagão virou um dos... Trending topics. Um dos trending topics do Brasil ontem, né? O Bolsonaro sendo atropelado. É, trending topics todo dia já. É alguma coisa sobre o Bolsonaro preso, o Bolsonaro cadeia. Aí agora, Bolsonaro arregão, cagão, no caso. E tem gente perguntando aqui, será que ele vai ficar quieto domingo também? Tá tão calado, né? Tão consciente. Será que o Bolsonaro vai ficar quietinho domingo? Ou será que ele vai falar alguma coisa domingo? Olha, nem Bolsonaro e nem Silas Malafaia, o Malafaia, poderão ser de fato o que eles são. Eles vão ter que ali tentar colocar uma máscara, passar uma imagem que não é exatamente a que eles costumam passar. Eles têm prometido não bater de frente com o Xandão, porque o Bolsonaro tá no limite pra ser preso. Se esse sujeito cometer crime de novo, né, é crime reiterado, aí ele vai pra prisão, pega uma preventiva. Então, a gente sabe que o Bolsonaro, como tá escrito aí, é um cagão, é um amarelão. Ele não é imbroxável e ele morre de medo de parar. No Chilindró, ele precisa do leite condensado dele antes de tentar dormir, porque ele sofre de insônia. Ele dorme muito mal, o Bolsonaro. Na prisão, imagina. Aí é que ele não vai dormir mesmo. Esse sujeito aí, ele é muito mimado, ele não aguenta cana não, parar em cana não. Então, ele vai tentar, pelo jeito, evitar isso. Mas quando ele diz pra turba dele, não façam manifestação antidemocrática, isso também é um apito de cachorro. É óbvio que os manifestantes, vários, estarão ali fazendo, sim, manifestação antidemocrática, atacando o Xandão e a STF de uma maneira antidemocrática. É isso que pode acontecer. Se o Bolsonaro não for firme ou se, de alguma maneira, ele incitar isso, aí é Chilindró também. Mas, como eu disse, ele é muito arregão e não creio que ele vai querer se vir de Marte da extrema-direita. O Gustavo Lima perguntou aqui as notícias. E se é notícias.com.br, enquanto você tá ouvindo o programa, pode ler notícia, tá liberado pra entrar no nosso site pra ler notícia. O Grosso chegou, como falou, o presidente Lula falou que em setembro o Grosso ia entrar. Atrasou. O Grosso chegou! Achou o áudio. Além disso, Guga, o Bolsonaro só falou em um momento, ontem, o Igor Gadelha trouxe na sua coluna no Metrópolis, o único momento que o Bolsonaro falou. O questionário da Polícia Federal inclui perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero para todas as pessoas que são entrevistadas pela Polícia Federal. E aí, o delegado da Polícia Federal que eu entrevistava o Bolsonaro perguntou se ele era cis. E aí o Bolsonaro perguntou, o que é cis? Pra explicar pra você também, eu sei que aqui o nosso público não é besta que nem o Bolsonaro, mas caso alguém não saiba, cisgênero é quem tem uma identidade de gênero equivalente à identidade, ao gênero que foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa cis, o Guga é uma pessoa cis. Mas aí, como comparação, a Erika Hilton, nossa deputada federal, é uma mulher trans, porque ela tem uma identidade de gênero diferente da identidade que foi atribuída ao nascimento. Tem gente que é não binária também, que não se enquadra em nenhum dos tipos de identidades de gênero, mas o foco é que o Bolsonaro não sabia. E aí, Guga, pra uma pessoa que está assistindo o Rolê Célio, eu até permito que a pessoa não saiba e aprenda com a gente. Pra um ex-presidente da República, é difícil imaginar que o cara não soubesse o que é. Ele se fez de besta mesmo, né? Ele é, né? Um pouco ignorante, de fato. Bolsonaro não é alguém que recorre à leitura. Ele tem ódio de jornalista. Ele não se informa por jornal. É um sujeito ignorante mesmo, enfim, desinformado. É possível que ele não soubesse. E eu queria ter visto a cara dele na hora em que fizeram essa pergunta, já que isso, esse tipo de pergunta agora, está sendo feita a quem está depondo, a Polícia Federal. É um procedimento que passou a ser adotado durante o governo Lula. E tem a ver com diretrizes pra, enfim, poder fazer de uma maneira adequada, e colher de uma maneira adequada o depoimento de quem for trans, por exemplo, né? E de quem não for cis. Então, vai muito contra aquilo que a guerra cultural do bolsonarismo prega. E aí eu queria ter visto a cara do Bolsonaro. Além de estar depondo a APF por ser suspeito de ser um golpista, de cometer um crime dessa natureza, ainda tem que responder àquelas perguntas que eles, esses populistas da extrema-direita, lutaram e lutam contra, né? E abominam. Então, é... E ele não entendeu, eu acho, De Luca, porque ele se colocou nessa posição de ainda perguntar pro delegado o que que é. E aí ele teve que levar uma lição sobre isso. Eu acho que se ele soubesse, ele teria ficado calado, não teria se sujeitado a levar uma lição do delegado da Polícia Federal. Ó, tem um tweet aqui que mostra a Polícia Federal pra Bolsonaro. É um videozinho, mostra o vídeo aí. É o meme... Com sinceridade, que história é essa que tu virou uma cis? Tu quê? Tu é cis? Hã? Tu é cis? O que que é isso? Eu soube que tu tinha se descoberto... Bolsonaro, senhor. Uma mulher cis? Eu não sei nem o que é. Tu é cis, mano. Mas você é meu cup. Tá, o Bolsonaro. O Bolsonaro assim pra Polícia Federal. Que história é essa? Sendo entrevistado. Você é cis. O Yuri Moura perguntando, quem é responsável por essas imagens? Vitinho ou Guilherme Bessa? Quem é responsável, Vitinho? Só pra saber quem é aquele... Quem é aquele que ele tem que xingar? Assim, depende muito, entendeu? Então depende muito. Pode xingar os dois. O Tiago, então, não pintou um clima com o delegado. O Vinícius Soares, turma das imagens do rolê, estragando o almoço em geral de segunda a sexta-feira. Pelo menos a gente não mostrou o pé do Millet hoje, né? Podia ter sido pior. Pois é. E o Fábio Corrêa, petição pra levar o Vitinho pro tribunal de A. Ele claramente está nos torturando. A Luísa Barros é o Vitinho responsável por colocar essas imagens? É o Vitinho, gente. Então, vocês entendem por que eu fico irritado todos os dias aqui no programa. Hoje é o vento, né? Vamos dar o crédito devido. Não, mas a culpa é sempre sua. A culpa é sempre sua. E aí, Guguinha? Agora falando sobre o domingo, né? Sobre o carna gado, mica gado, mica reta golpista, chame com você achar melhor. Os advogados veem o risco de prisão, né? Existe um medo crescente nos advogados do Jair Bolsonaro de que ele seja preso. Sem consultar a defesa de Jair, dois advogados de Curitiba decidiram fazer um pedido de habeas corpus preventivo para que o Bolsonaro participasse do ato no dia 25. No habeas corpus, os advogados bolsonaristas alegaram que após a apreensão de passaporte e prisão de Bolsonaro é medida vislumbrada no horizonte próximo. A defesa oficial de Bolsonaro pediu para que o pedido de habeas corpus fosse desconsiderado. Os advogados do Bolsonaro pediram para que fosse desconsiderado. Esse atropelo é digno das atrapalhadas do bolsonarismo. Mas é bom ver que eles estão desesperadinhos, né, Guga? Porque, assim, eu não saio de casa com habeas corpus preventivo. Colocaram o pé do Milley. Eu não venho para o ICL com habeas corpus preventivo. Por quê? Porque não cometa crimes. Então eu estou muito tranquilo. Você tem habeas corpus preventivo aí com você? Será, William Deluca? Não tem nenhum. Não, não tem. O Vitinho precisa ter, porque o Vitinho comete crimes sequencialmente. O Vitinho certamente, certo. Mas a gente não tem, a gente não comete crimes. O Bolsonaro aparentemente precisa, né, Guga? Pois é, o Bolsonaro está se tremendo. Mas tem gente ali no entorno dele torcendo para ele ser preso, né? Tem uma galerinha ali que acredita que se o Bolsonaro parar ali no Chilindro, vai crescer ainda mais a pressão e, enfim, a popularidade de Jair Bolsonaro. A extrema direita vai ganhar força, como ganhou o Trump. Eles acham que o Bolsonaro pode conseguir seguir aquela estratégia ali do Trump, de pousar de vítima. O Trump nos Estados Unidos cresceu muito depois que passou a responder processos e muita gente ali atribui o crescimento dele exatamente a essa exposição e a essa narrativa que ele construiu de ser uma vítima perseguida pela justiça. E nos Estados Unidos a gente tem muito idiota que compra isso de fato. Inclusive, metade lá dos americanos acredita que teve fraude na eleição. Metade do país. Aqui no Brasil não é assim. Aqui a gente tem 12% de bolsonarista raiz que vai comprar esse tipo de narrativa. Enfim, o Bolsonaro sendo preso, eu aposto que ele vai perder parte da popularidade. Ele não vai ganhar, como aconteceu com o Trump lá. Mas tem, sim, bolsonarista que acha que isso pode acontecer. Então, na torcida deles é para o Bolsonaro virar um mártir. E aí tem essa briga. Tem ou não tem habeas corpus? O Mangabeira Unger, o filósofo que já foi muito associado à esquerda, aos progressistas, pensou em pedir também para que tivesse um habeas corpus para o Jair Bolsonaro. E ele depois arregou, voltou atrás. Mas tem, sim, de fato, essa discussão no entorno do grupo do Bolsonaro. Uns querendo dar um jeito de livrar-o da prisão e outros torcendo para que ele acabe preso. Se o Bolsonaro não falou, a gente falou sobre quem abriu o biquinho, né? O passarinho fez bu-bu-bu-bu-bu. O Valdemar falou, né? Lembrar que o Valdemar não pode falar com nenhum dos outros investigados, nem seus advogados. O Valdemar não vai na manifestação domingo, inclusive, né? Que a gente vai falar logo em seguida, né? No cardagado. Mas o Valdemar falou, o conteúdo, a gente não sabe ainda, né? Não foram revelados os conteúdos dos depoimentos dessa quinta-feira. O que a gente sabe, Guga, é que o Valdemar cortou o salário do Braga Neto e do Marcelo Câmara, investigados na narrativa da tentativa de golpe. O Braga Neto ganhava 40 mil reais por mês, como uma espécie de, abre aspas, responsável por logística e organização de palanques eleitorais, sabe se Deus o que seja isso. Nossa Senhora. E o Marcelo Câmara ganhava 20 mil reais por mês pra ser xeleléu do Bolsonaro. Os seus salariozinhos foram cortados, Guga. Pois é, agora eu quero ver, né? Como é que faz sem o salário do Bolsonaro, não. Bolsonaro é o garoto propaganda do PL. A gente não sabe o que o Valdemar piou, o que ele cantou. Tem o Felipe Martins, que também falou, aquele que fez o gestinho supremacista branco, né? Aquele lá também cantou. E o Valdemar, é claro, que o Bolsonaro já tava, a gente já tinha dito isso aqui, né? No rolê, antes do depoimento, que uma das preocupações do Bolsonaro era se o Valdemar iria cantar. O Bolsonaro, de fato, não tava muito confiante com relação ao Valdemar. E ele achava que o Valdemar deveria ter tido uma postura mais dura, depois de ter sido preso, de realmente retrucar. Dura no sentido de retrucar o xandão. De bater no xandão e não teve isso. É, talvez seja um pouquinho mais duro. O Valdemar ficou na dele. Então, já foi um sinal ali pro Bolsonaro. O Bolsonaro tava preocupado. E o Bolsonaro, pelo jeito, tinha razão de estar preocupado. Porque o Valdemar falou, né? Falou o quê? Saberemos em breve. Ele tem muito o que dizer, sim, se ele quiser. Mas ele ainda mantém o salário do Bolsonaro. Veremos se ele vai, em algum momento, delatar alguma coisa que possa levá-lo a romper ou não com o Bolsonaro. Já rompeu, pelo jeito, com o Braga Neto, com o Marcelo Câmara. Só falta o chefinho. A gente vai falar sobre manifestação na sequência, mas essa aqui a gente tinha que trazer, Guga. Lembra do padre de Osasco, que também foi investigado lá na semana retrasada e que foi alvo de busca e apreensão? Ainda sobre a BIM Paralela, nem era sobre o caso dos atos golpistas. O padre José Eduardo de Oliveira Silva entregou aos policiais seu celular sem a senha. E o que ele diz? E por que motivo ele não tem entregado a senha? Sigilo sacerdotal, de acordo com ele. Segundo ele, ele guarda confidências dos fiéis no seu aparelho. Ele é da paróquia São Domingos de Osasco e foi alvo da Operação Tempos Veritatis, também ligado ao golpe de Estado. O cara mandou essa, Guga, que não pode dar senha de celular porque tem confissão de fiel lá. Agora Deus vai ficar ligando. Pelo amor de Deus. O celular virou um confessionário. O confessionário é inviolável. O que você diz um confessionário para o padre, ele de fato pode guardar como sigilo. Tem gente que vai lá e confessa que matou alguém. Agora, o celular do padre virou confessionário também. Isso é piada. Esse sujeito tá querendo esconder alguma coisa ali, hein? Tem coisa nesse celular e não é pecado de fiel da igreja, não. Eu acho que é pecado de político mesmo e de golpista que tramou golpe, sim, e que esse sujeito acabou auxiliando. Tem que pegar esse celular. Não cai nessa cascata, não, porque esse padre não tem nada de santo. Falando agora sobre a manifestação especificamente, o nosso segundo tema de hoje. O primeiro tema era um mix, um poporri de bolsonarices e a superquinta de depoimentos que aconteceu ontem. Mas sobre a manifestação, Guga, o Bolsonaro vai ficar hospedado no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo do estado de São Paulo, a convite de Tarcísio de Freitas vai fazer reuniões preparatórias por lá, com aliados. Deve discursar na manifestação ao lado de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A expectativa dos bolsonaristas é que 700 mil pessoas compareçam na Avenida Paulista pra participar desse ato e o Bolsonaro vai ficar hospedado em São Paulo como, Guga? Isso mesmo, às nossas custas no Palácio dos Bandeirantes. Esse daí é um mamateiro, né? Esse não gasta um centavo do dinheiro dele. E essa grana que a gente falou que ele cortou do Braganeta, que ele cortou do Marcelo Câmara e que ele paga o Valdemar Costanetual, o Bolsonaro, e a Michelle é dinheiro público, obviamente. É tudo sempre grana pública e ainda vai ficar hospedado ali no Palácio. do Bandeirantes, porque ele mandou, né? Porque ele foi convidado. A gente sabe que Tarcísio não tem como recusar um pedido de Jair Bolsonaro. E a gente vê Tarcísio submetendo a isso. O Caiado lá de Goiás, que infelizmente também é outro que se sujeita a se rebaixar, a ficar na sombra do Bolsonaro. E o Jorginho Melo, que é o de Santa Catarina, ele tá nos Emirados Árabes. Ou ele ia, né? Tava indo, ou tá lá. Enfim, ele tá tendo que remanejar voos internacionais simplesmente pra comparecer a esse evento patético ao custo, esse remanejamento, de 30 mil reais. Então, só pro Jorginho participar desse evento, a gente vai gastar mais 30 mil reais. Óbvio que vai ficar na conta também do erário público. Então, é um escárnio e é, obviamente, um ato golpista, mais uma vez golpista. Como se o Bolsonaro não tivesse espaço pra se defender na justiça. E ele tem. Ele tá dizendo que vai estar ali pra se defender do que a justiça tem colocado contra ele. Esse espaço tá ali, na própria justiça. E ele quer passar essa imagem de perseguido ainda. Falando sobre o ato em si, o Carna Gado, Guga, vai ter até pulseirinha VIP, você sabia? Vão ser dois trios elétricos, um pago pelo Malafaia, atravessados na Avenida Paulista, formando um L. Faz o L trio elétrico do Bolsonaro. E no veículo... Eu tô pensando, tô pensando aí, tô pensando aí. Aparecendo aqui no nosso chat, vocês querem que eu vá de qualquer jeito, né? Vocês querem que eu apanhe, que eu morra. Vocês me amam muito. No veículo onde o Bolsonaro estiver, só pode entrar quem tem pulseirinha VIP. A próxima é vender a badá, né, Guga? Eu tô tentando descobrir aqui o nome de uma raça de gado mais caro. É Narlone? Eu tenho uma marca. Nelore. Tem uma raça de gado. É o quê? Nelore. Aqui é rei do gado. Nelore. Isso, Nelore. Nelore é os que vão ter, então, a pulseirinha VIP. Só esses, né? Porque o Bolsonaro criou agora essa. Vai ser um evento que vai ter pulseirinha VIP, vai ter gado VIP ali participando. Só vai chegar perto de Jair Bolsonaro quem ele realmente quiser que esteja ali. E vai ter um... Eles vão construir ali um espaço que vai ficar em forma de L. Foi isso que eu achei mais curioso. Vai ficar em formato de L o público do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele vai fazer um L gigante durante a manifestação dele com pulseirinha VIP. Será que a área VIP é a área que vai ser presa junto com ele? Olha aí, Guga. Aí, ó. Se ele parar no chino... Aí, galera, na área VIP lá do Bolsonaro. Aí, ó. Nelore. Nelore. Essa é a área VIP. Terminamos, Guga, o nosso papo sobre Bolsonaro para deixar as pessoas almoçarem. Agora a gente vai voltar com temas muito mais leves do macetado. Vocês vão ver. Imagino. A gente deixou de falar do Jair Bolsonaro para falar sobre Sérgio Moro. Olha que coisa bacana. Vocês não estavam reclamando? Vamos falar sobre ele mesmo, o Marreco de Maringá. Emite um Marreco, Guga. Eu me aconjo. Vem cá, tem alguém falando erário público ou não. Eu falei errado, né? Erário. Tá certo, erário público. Quem ia estar corrigindo você? Pô, tem alguém que mandou vários. Erário público ou não? Mas é erário público. É dinheiro público. Não é erário público? É erário. O Marcos Campos. Ué? E não é dinheiro. Como é que chama dinheiro público? O que é erário? É dinheiro público. Eu vou jogar no Google. Realmente, agora estou na dúvida. Erário público. Falei bobagem? Aí, ó, é o conjunto de bens públicos. Tá certo, para de corrigir. O Guga não erra nunca. O Guga está sempre correto. Erário público está certo. O Guga, não se preocupe. Beleza. Vamos falar sobre Sérgio Moro ou sobre o Roberto Carlos, como imita o Guga Noblar. E parece mentira, mas não é. O Sérgio Moro tem o seu julgamento iniciado para o dia 1º de abril, Guga. Olha só que coincidência deliciosa. O ex-ministro... É maldade isso. É maldade. É óbvio. Parece que é óbvio que foi de propósito. Mas não tem nenhuma dúvida que não foi de propósito. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro é acusado de abuso de poder econômico. A ação que está no TRPR do Paraná aponta que durante a pré-campanha, o ex-juízo da Lava Jato teria obtido vantagem na corrida pelo Senado ao gastar mais de 2 milhões lembrando para vocês, o Moro estava num partido e era pré-candidato a presidente. Ele saiu desse partido, gastou a grana toda do partido, rodou o Brasil com o pré-candidato a presidente e saiu do partido e foi para outro ser candidato ao Senado. E aí a galera está... Bagunça. O Moro acha que é feta da mexerica, mas não, não é feta da mexerica. Vai responder e ele já é dado como ex-senador lá em Brasília, né, Guga? Já perdeu, perdeu o playboy. Ele gastou, você pode gastar, eu acho que são 4 milhões ou pouco menos que isso para uma campanha para o Senado. É até menos que isso. E ele gastou mais de 4 milhões se você unir o que ele usou para se promover enquanto dizia que ia disputar a presidência com o que ele gastou quando se fez propaganda eleitoral para virar senador. Então você tem que juntar as duas propagandas, tanto de presidente quanto de senador, como valor. E você tem que estar abaixo do limite para o Senado. E ele ficou bem acima. Ele falou, não, o que eu gastei para a presidência foi uma coisa, para a campanha do Senado foi outra, mas ele se promoveu durante todo o processo eleitoral. Então você tem que unir esses gastos e teria que ter ficado abaixo do limite do quanto você pode gastar para uma campanha para o Senado e ficou muito acima, repito, por isso que ele vai rodar. E aí eram duas ações ajuizadas, uma pelo PL do Bolsonaro. Esse sujeito é tão submisso hoje à sombra, ao reacionarismo, ao bolsonarismo, que ele é toda hora enxotado, leva a bronca do Bolsonaro, foi demitido. O próprio partido do Bolsonaro está caçando o mandato dele e ele mesmo assim continua ali, sem de maneira alguma hoje provocar algum constrangimento ao Jair Bolsonaro. É um cara realmente submisso hoje ao reacionarismo, mas está no final de carreira. o juiz do caso foi trocado. O juiz que estava antes com esse caso se aposentou, saiu da comarca e entrou um novo. E quem indicou esse novo foi o Lula. Então, é uma red flag aí para o Sérgio Moro. É uma bandeira vermelha e vai dar ruim. O Fábio Camargo e o Tiago estão explicando aqui que erário público é redundante, é tipo entrar para dentro e sair para fora, porque erário é sempre público, entendeu? É só erário. Desculpa, entendi, idiotice. Vai lá, professor Pasquale do chat. Vai, professor Pasquale. Mas exige, é. O que é erário público? É, o que é erário é público, entendeu? Isso não é público no erário. O que é erário é dinheiro público, entendeu? Não, sim, mas eu estou vendo. Não, sim, não pode ser público. É correto eu dizer erário público? Tem essa pergunta. O erário público é, na verdade, um pleonasmo. Então, é isso mesmo. A gente falou bobaia. Luga burrão. Errou. Errou! Errei, vivendo e aprendendo. Erário, óbvio, erário, não precisa de público. A Silvia Prata disse que ama a gente, que a gente também te ama. A Rosane Vivaldina, muito querido vocês dois. E você também, Rosane. Um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo que está assistindo aqui o nosso programa. Tipo, quem que eu xinguei aqui? Eu xinguei o Marcos. Marcos, você estava certo e a gente é burrão. Obrigado por ter corrigido a gente aqui no rolê. Agora, falando sobre injustiças, né? Já que a justiça está indo atrás de Sérgio Moro, é injustiça paranaense. O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou ontem a condenação do deputado Renato Freitas, do deputado estadual do PT do Paraná, pelo crime de desobediência a agentes de segurança. A decisão de segunda instância não apenas ratificou a decisão anterior, como também resulta na perda de direitos políticos do parlamentar, inclusive podendo levar a sua cassação. Aconteceu em 2017, quando guardas municipais foram acionadas por moradores, devido a uma perturbação de sossego no bairro São Francisco, em Curitiba. Segundo o relato dos agentes, os suspeitos, ao lado de um veículo com as portas abertas, estavam com um volume muito alto. A abordagem teria sido dificultada com a resistência... Tem que perder o mandato. Tem que ser apresentada pelos suspeitos. Segundo os agentes, disseram diversas ofensas, incluindo termos como guardinha de bosta. O Renato Freitas não tem um minuto de sossego no seu mandato, né, Google? É inacreditável. É patético. É golpista tentando dar golpe o tempo inteiro. Aí o impeachment do Lula provocou uma guerra com o Israel. Que guerra. Renato foi... Desacato. Quero inventar um caô. A gente não pode jamais confiar nesse tipo de relato da polícia. Primeiro de tudo, polícia... O que ele diz, é óbvio que ele tem a fé pública, mas a gente não é idiota. A gente sabe como é que é a polícia do Brasil. A gente sabe que isso aí precisa, obviamente, precisaria, obviamente, ser investigado. E aí é complicado, porque a investigação também parte da polícia. Eu não confio nisso. É uma história fraquíssima. É patético. Muito ruim. Por conta disso. O tempo inteiro é uma história mais fraca que a outra. É o tempo inteiro a direita tentando dar golpe na esquerda. Esses caras da extrema direita, eles não conseguem conviver com a oposição, com aquele que é adversário político. Eles tentam criminalizar o tempo inteiro. É a jogada dos caras. É professor doutrinador. É artista que rouba na rua Neia ou é pedófilo. Você vê que é sempre pra tentar criminalizar. E o Renato passa por isso o tempo inteiro. Os caras ficam procurando criminalizar o Renato de todas as maneiras. Mas não vão conseguir. Esses eles não vão conseguir. Ele é muito forte politicamente hoje em dia. Exatamente por ser alguém que passa valores que são respeitados, admirados e compartilhados por muita gente. Ele é um sujeito que hoje em dia tem uma força e uma voz muito forte. E não vai ser uma bobagem dessa que vai derrubar o Renato. A Júlia Prata diz que esse rapaz, o Renato, é um herói no meio de canalhas que não suportam a sua presença. E a Júlia Duarte deu uma passadinha de pano aqui e falou que o Guga não sabia porque ele foi alfabetizado em latim. Então é por isso que o Guga não sabia sobre isso. Tempus Verat... Verat... Não sabe nem falar. A Jordana Lima... Tempus Veritate. Tempus Veritate. Teve que ler. A Jordana Lima... O Renato é luz. Eu nem cheguei a achar. Tô enchei teu saco. A Jordana Lima... Renato é luz nos dias de hoje. Temos que proteger. E a Ilka Sintra... Beijo pra Ilka, querida. Renato Freitas é gigante. Agora, enquanto o Renato Freitas é perseguido, o Guga, sabe quem tá numa boa e sabe que não vai acontecer nada com ele? O Gustavo Geyer, o deputado federal do PL do Goiás. Ele apagou a postagem que ele fez ontem. A gente mostrou aqui no programa a postagem. A montagem não pegou bem, né? Ele fez essa postagem. Mudou! Apagou a postagem. Fingiu que nada aconteceu, mas o estrago já tinha sido feito. A AGU apresentou ao Twitter uma notificação extrajudicial pra que a plataforma remova a publicação. O que ele já tinha pagado? Não adianta bosta nenhum o pedido da AGU. A AGU diz que o conteúdo é criminoso e também pediu os dados da publicação sejam preservados, pois a justiça ainda deve ser acionada pra que o bolsonarista seja responsabilizado criminalmente. Sabe o que vai acontecer com o Gustavo Geyer em relação a isso, Guga? Isso mesmo. Nada. Pois é, nada. Mas pelo menos ele vai passar por mais um constrangimento de ser defenestrado nas redes sociais por ser um propagador de fake news e de discurso de ódio. Esse sujeito que não tem nada a acrescentar pra política. O que há de pior hoje na política é exatamente esse daí. Esse, Nicolas Ferreira. É tudo na mesma laia. Aqueles que espalham o tempo inteiro polarização, ódio político. Polarizar politicamente, ok. Mas polarizar com ódio, criminalizando os adversários como eles fazem, tentando colocar o Lula como um nazista. Esse sujeito é baixo. É alguém que precisa pagar por isso, de maneira... Pela lei, né? Com a lei cobrando, com a justiça cobrando. Isso não vai acontecer. A gente sabe, mas que pelo menos as redes sociais cobrem também esse sujeito. Seguindo a nossa editoria de crimes, pra fechar o nosso melhor... Adoro essa foto, do Gustavo Gareiro. Pra fechar a nossa editoria de crimes, como a gente noticiou ontem, o Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro de uma mulher numa boate em Barcelona, em dezembro de 22. A defesa vai recorrer, mas essa não é a novidade, Gunga. A novidade é que o Daniel Alves vai continuar recebendo 450 mil reais do seu São Paulo, do Soberano, por conta de uma dívida, né? A dívida se dá por conta do rompimento de contrato entre o ex-jogador, em setembro de 2022. E com isso, eles ainda têm uma dívida de mais de 20 milhões de reais. Vai continuar recebendo 450 mil reais até o final de 2025, o Daniel Alves. É claro que o São Paulo não tinha como adivinhar, né? Que ele ia cometer um crime na sequência. Mas é ruim demais, né, Gugu? O São Paulo tem que continuar pagando o salário pra esse bandido. 20 milhões ao todo, é isso? 20 milhões. 450 mil até o final de 2025. Ô, Guil, se eu for preso, o ICL vai continuar me pagando? Se você for preso, a gente vai fazer uma festa, Vitinho. Guga, é um comentário. Sacanagem. Não entendi essa risada no Google, ele riu muito. Eu sei que ele te zoou o tempo inteiro, mas eu não estava esperando exatamente essa resposta. Agora, a gente tem que também, de certa maneira, comemorar a prisão do Daniel Alves, por menor que seja, que pelo menos serve de exemplo e mostra que não é porque você é um sujeito milionário, que recebe 450 mil por mês, que é um dos grandes nomes da história do futebol recente, uma pessoa poderosa publicamente, com tanto espaço na mídia. Não é porque você é poderoso que você vai escapar da lei. E é interessante a gente ver alguém como ele pagando. A gente sabe que no futebol tem outras histórias desse tipo também. Então, que fique de exemplo o Daniel Alves, esse final de carreira melancólica desse sujeito. É uma pena saber que o meu São Paulo vai ter que pagar tanto dinheiro para um sujeito que, neste momento, só merece passar por esse tipo de situação onde ele vai sofrer e refletir, e não receber uma bolada na conta bancária. Não era o que eu queria ouvir. Queria receber uma bolada no céu da boca. Vamos agora para o nosso quadro. O melhor que você já ouviu, vinhetinha. É menor a vinheta agora? É uma versão pocket? Eu errei. Foi mal, foi mal. Foi ansioso. Ah, foi normal. Para quem não sabe, eu nasci de seis meses, é por isso. Por isso que você é desse tamanho. Eu errei. É bolado no fecho, na verdade. Vamos ao melhor que você não viu. Você pode participar. Já tem outra tarde embaixo, mas a Laura Cocha está alcoolizada hoje, trabalhando já no modo fim de semana. O melhor que você não viu, você pode participar, mandando sugestões para a gente, através das minhas redes sociais, no arroba delucawilliam, no Instagram e arroba deluca no Twitter. E você também pode mandar para o pequeno Guga Novo lá, o arroba Guga Novo em todas as redes sociais, inclusive no privacy. Então você pode mandar também para o nosso zap zap, cujo é o telefone, eu estou falando devagar até a vinheta chegar, porque eu não lembro qual é, 11-988-9928-930. Pode mandar também suas sugestões de conteúdos para que a gente mostre aqui, no melhor que você não viu. E o melhor, o Guga, a gente começa... Oi. Rapidinho. É que disseram que eu e você somos iguais. A gente é sensual e igual. Beleza. Olha a risadinha dela. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado, viu, rapaziada do chat. Essa aí pode banir do chat, eu não quero mais. Não, vamos voltar. E aí, o Guga, a gente vai começar o nosso melhor que você não viu com um vídeo espetacular. Vamos ver. Você sabia, Guga, que o presidente Lula já morreu e foi substituído por clones? Eu sabia. Mas os clones estão pedindo demissão do emprego de clone do Lula. Preste atenção. Olha que genial. Bom, a minha história é bastante inacreditável, digamos assim, né? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar. Digamos assim. Eu tenho a obrigação de falar o que eu estou dizendo nisso. Não vamos acreditar. E essa pessoa que está ali já não é mais original há muito tempo. Todo mundo sabe disso. Até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando. Tinha cinco. Parece que um se foi, depois ficou três, depois ficou quatro. E agora tem o último. São atores, né? A cara do Google é maravilhosa. São atores, não é o original. Ele não acreditava. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado. Eu vi uma essa semana que ele fez uma cirurgia do quadril e saiu andando. Impossível. Diz que é impossível sair. Diz que tem várias pessoas que fazem parte da equipe. São atores, são atores. Eu tenho aqui um monte de fotos, até eu mostrei. Um monte de fotos. Está comprovado. São atores contratados que vestem uma máscara. Que é uma tecnologia de Hollywood, né? Que é um processo perfeito. Tu olha assim. Nem as pessoas de perto veem que a pele exatamente, né? Não é um plástico. É uma coisa assim... Uma borracha, um latex muito bem feita. Com os cabelos, com todos os... É verdade, viu? É, as pessoas não notam. Então, eles estão usando... Tem hora que aparece um, tem hora que aparece o outro, né? Eles revezam. Conforme. Agora, parece que já dois ou três já... Não, eles desistiram da... Dois ou três desistiram. É, e eles só tem um agora. Ele está meio escondido, porque é o último, né? O último cartucho. Se esse aí ficar doente, não tem o que fazer, né? Essa é a informação que eu tenho. Eu sei que parece ridícula, mas aí está muito comprovado. Aparece. É um celular maluco. Está muito comprovado. Talvez é por isso que ele anda viajando muito, talvez? É, para fazer... É, para disfarçar. Porque se ele aparece ali... Eu queria até te achar, mas eu não vou achar. Não vai achar. É, Guga, e aí... Isso porque tinha várias fotos, hein? Não achou. Parece que... Parece que realmente não tem muito... Muito, muito o que dizer. É verdade. Totalmente drogada. O Lula morreu, foi substituído. É verdade. Não tem o que fazer. Esse cara, ele virou comentarista da Jovem Pan, porque depois dessa pérola aí, é capaz de ele conseguir um emprego lá. Tinha uns ali que eram desse nível de alucinação, né? O Paulo Figueiredo, o Zoi Martini, o Constantino, é esse tipo de alucinado aí que acreditaria numa bobagem dessa. Pô, gente, vamos parar de não acreditar que é o Lula, de odiar o Lula a ponto de não querer nem admitir. Olha lá a máscara aí, ó. A máscara é essa aí que o pessoal usa. É a máscara. O pessoal dá essa máscara aí. É botar o Vitinho. Pegar o Vitinho daí que o Lula... É o Vitinho que faz. Meteram uma máscara. E é o Vitinho. Imita o Lula pra gente aí, Vitinho. O companheiro... Aí, ó. É o Lula. É o Lula. É perfeito. Perfeito. É perfeito. O companheiro Vitinho, sua imitação tá um pouco capenga. Ó. Aí, ó. Eu faço a máscara. Aí, ó. É igual. É igual. É esse aí. É a tecnologia. O pessoal tem que... Made em Vitinho. É essa tecnologia. Mas deixa eu falar, ó. Eu já vi o Lula de longe. Não parecia ser o Lula da TV, tá? Assim, às vezes o cara não tá tão errado assim. É verdade. A Jordana Lima dizendo, fonte, estão dizendo. Aí, o Cassandra. O Lula abriu franquias. A Karen Cristina. Feliz a gente de ter cinco. Inveja. Imagina, a gente tem cinco minutos pra usar, gente. O Yuri Moura falou que o Vitinho tá fraco, mas isso aí é todo dia. A Glaucia e a Silva. Daqui a pouco vão dizer que o Lula é, na verdade, um vampiro de cem anos. E o Rafael Rodrigues diz que um amigo dele procurou o Guga no privacy, mas não achou. Você não procurou direito. Talvez tenha um outro nome. Oi. A gente conseguiu uma imagem aqui que é difícil de refutar agora. Ah. Ó. Aí. Não tem como. Agora acabou. Os clones se vestindo de Lula. Acabou, acabou. Não tem como. Eu vou ter que confirmar que é isso mesmo. Tá certo. Não tem o que fazer. Um PT. A gente tem quanto tempo de programa? Só pra... 15 minutos. Tem tempo que só o caralho, né? 15 minutos. 15 minutos. Tem tempo que só a porra. Na real são uns 12. É. Dois. Acabou o programa, gente. Tchau. Até semana que vem. Os clones do Lula, né? A gente viu aí a guerra dos clones do Lula. E agora um outro vídeo que rodou bastante nas redes sociais também é de uns amigos da Laura Cotio. É a galera que estuda, faz faculdade de medicina no Albert Einstein. E às vezes, Guga, a gente fica muito feliz por gente rica ter internet pra poder proporcionar momentos como esses que você vai ver agora pra gente. Claro. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu venho de helicóptero todo dia pra faculdade. Eu faço medicina no Einstein. E é óbvio que eu estudo no shopping JK. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu venho vestido pra faculdade como se eu estivesse no JK. Eu faço medicina no Einstein. E é óbvio que eu tenho que explicar pra todo mundo que a gente joga também. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que as pessoas vêm tirar foto na minha faculdade. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu só uso roupa da atlética. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu tiro foto da passarana toda vez que eu venho pro hospital. Não é, não é. Não é, não é. E o mais legal, Guga, duas ponderações. A primeira delas é a diversidade étnica, né? Dos alunos. Poxa, percebe-se. Aí, do pessoal que faz medicina no Einstein. É uma diversidade étnica muito grande. E segundo, que nunca tem um amigo pra avisar, né? Gente, esse meme é legal, mas será que a gente vai fazer isso? A gente não vai passar vergonha? Será que dizer aqui de helicóptero na faculdade não é meio cringe? Não é verdade isso. Não pode ser verdade isso. É óbvio que isso é zoeira. É óbvio que ninguém ia gravar um vídeo pra frente. Não é zoeira, Guga. Não é zoeira. Não é zoeira. Isso aí deve ser zoeira, cara. Não é, cara. Vamos zoar o Einstein, o Albert Einstein. Vamos fazer uma piada. Aí pegou o cara mais coxinha, pegou aquela garota mais padrão e fizeram os comentários mais idiotas. É que no live chegou de helicóptero, né? Não, de helicóptero. Galera, não dá. Vocês têm certeza que isso não é zoeira? Porque a gente está caindo em alguma zoeira. Isso aí é a intenção dessa... Tem uma garota, quando começou, eu achei que era uma atriz, uma influenciadora, que ela é loirinha, e que ela faz uns vídeos exatamente nessa pegada. Como ela tem uma cara de patricinha, né? Esse estilo em que todo mundo acha que a loirinha do olho claro é a patricinha, ela faz esse tipo, já que as pessoas têm esse estereótipo. E aí ela grava uns vídeos falando que, ai, o meu prédio, o heliporto, não está funcionando. Eu não consigo mais chegar no meu prédio, porque o heliporto... Eu não sei se você já viu. Essa garota viraliza o tempo inteiro o choqueio da ela, achando que é verdade. E não é verdade. É um personagem. O Guga está chocado. O Guga está chocado com a cringidade das pessoas ricas da cidade de São Paulo. Você está há muito tempo longe dessa cidade, Guga Numblar. É muito estúpido para ser verdade. Acredita. A Laura Cote, que é uma produção aqui, falou que tem amigos que é desse jeitinho aí, que é isso aí mesmo. É verdade. Não é, mas eles não gravam. Não é tão fácil. Será? Esse está bom demais para ser verdade. Sabe aquela coisa que é boa demais para ser verdade? É essa daí. Mas se for verdade, vergonha de vocês todos, né? Enfim, e vergonha do hospital também, que queimou o filme do Albert Einstein. O Guilherme Pato diz, pior que não é gente. Rico é cringe pra caralho. O Alexandre Pimentel falou, pelo menos a Luísa que está no Canadá. Pô, esse meme é véio, hein? Eu estava na Paraíba quando estou com esse meme. O Tiago, eu fui na Unisquina, é óbvio que meu nome está no Serasa. A Samanta Alves, eu faço medicina no Einstein, mas meu cérebro ficou em outro lugar. A gente vai trazer mais vídeos dos amigos da Laura Cote aqui para o nosso programa. Dito isso, Guga, a gente ontem falou aqui sobre o empreendedor mestre. O empreendedor mestre, que o nosso Eduardo Moreira lançou esta semana. Na semana que vem tem a primeira aula. Tipo, a semana que vem é a primeira aula, né, Laura Cote? É dia 29, mais conhecido popularmente como próxima quinta-feira. O Eduardo Moreira vai ter a primeira aula, o inaugural do empreendedor mestre. E aí, teve gente no chat falando, ah, mas não sei o quê, de coach financeiro, é exatamente o oposto. E por isso, nós trouxemos para vocês fazerem a comparação, alguns coaches financeiros muito legais para a gente lembrar como não ser antes de você fazer o empreendedor mestre. Quem é o primeiro coach que eu trouxe, Guga? Eu não fui entrevistado. Adivinha? É ele mesmo, Pablo Marçal, empresário, político, coach, influenciador digital e otário, que tornou-se conhecido por vender curso de desenvolvimento pessoal, redução de dívidas nas redes sociais e por sua trajetória política. O Pablo Marçal tem 7,4 milhões de seguidores no Instagram. Estão vendo aí. O curioso, Guga, é que o Marçal ensina a pagar dívida, mas deve 16 mil reais à União. Então, curioso, né? Você ensina os outros como é que melhora, mas não melhora. Tem o primeiro vídeo do Pablo Marçal, vamos ver aí o primeiro vídeo que a gente tem separado dele. Eu não fui entrevistado. Eu fiz a entrevista. Eles avisaram, já vão te chamar. Eu agachei, igual o John Jones no UFC, coloquei lá no chão e abriu a porta. Eles falaram, o Pablo vai entrar. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, Viceli. Aí ficou todo mundo assim, ó. Aí eu entrei, isso aí é uma quebra de padrão. Ficaram todo mundo assombrado. Sentei, o problema já não era eu, o problema era eles. Porque eles estavam olhando pra mim e eu falei, agora a energia tá na minha mão e eu vou dominar. E aí comecei a fazer problema. Que esse maluco, mano. Imagina, a galera se entra olhando e falando, que caralho esse cara acabou de fazer, irmão. No WhatsApp, a galera no WhatsApp comentando, puta que pariu, Maria, tu viu o que ele fez? A galera no WhatsApp comentando incrédula. A galera chocada. A galera gravou, não, a galera gravou, não. Teve uma vez que eu também fui no médico tirar o siso e eu que fiz a cirurgia no médico. Não vou ser que tirou o siso dele, não é verdade. Os cursos do Pablo Marçal incluem mil maneiras de levantar dinheiro rápido, esse eu tô precisando. Vou ver se o Edu vai ter uma aula dessa. E palestras como guia definitivo pra quitar as dívidas. Insiram formas fradulentas de ganhar dinheiro, além de não explicar nada sobre o mundo financeiro. Cada cursinho desse aí chega a custar 3 mil reais. Você vai pagar muito menos no Investidor Mestre e não é fraude. É realmente um curso de empreendedorismo pra você arrumar seus negócios, arrumar sua vida empreendedora. Em 2022, lembrando quem é o Pablo Marçal, ele ficou famoso quando fez uma expedição ao Pico dos Marins na Serra da Mantiqueira e que precisou de uma intervenção do Corpo de Bombeiros, porque 32 pessoas ficaram arriscadas a morrer graças à excursão feita pelo Pablo Marçal. Mesmo assim, ele já disse ter escrito 45 livros de autoajuda e de como lucrar dinheiro fácil. Em 2010, ele foi condenado por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de banco. Ele captava e-mails que seriam infectados com programas invasores e consertava os programas usados pelos criminosos. Em 2022, ele foi pré-candidato à presidência, mas a candidatura dele não foi homologada, porque o partido dele decidiu apoiar o Lula. Foi candidato a deputado federal, teve 243 mil votos, voto que só o cacete, mas sua candidatura foi impugnada. Ele foi investigado por crime de falsidade ideológica, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e foi alvo de uma operação em 2023 pela Polícia Federal. E o Marçal, só pra gente fechar o tema Marçal, que eu vou mostrar outros coaches aqui pra vocês, ele é melhor do que o Ayrton Senna. Vamos ver o vídeo. O Senna não tinha avião próprio, não. O Senna não pilotava helicóptero igual eu, não. Vamos tratar o Senna agora e pôr ele no lugar dele? Que Deus o tenha, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senna não era bilionário. O Senna não escreveu 45 livros. Você acha que eu tô modelando o Senna porque é meus livros que eu escrevo? O Senna nem teve filho, eu tenho quatro. O Senna nem teve filho. Calma aí, cara. Eu tive quatro. Sendo assim, então a gente tem que ouvir mais os ensinamentos do MC Catra, né? Que teve, quantos filhos teve MC Catra? 20? Aí é Deus. Pabllo Marçal, Guga. A pessoa vai gastar 3 mil reais no curso Pabllo Marçal ou vai vir fazer o investidor mestre, o nosso empreendedor mestre aqui pra aprender de verdade como vir empreendedor? É um selo maluco, irmão. Quer entrar girando na hora que foi ser entrevistado pro emprego novo? Imagina, vai no banco, pedir dinheiro no banco, empréstimo no banco, entra na sala da gerente assim, rodando. Não perguntou isso. Esse sujeito não dá pra levar a sério. E aí, além dele pilotar avião, ter 45 livros de autoajuda que nunca ajudaram ele próprio pelo jeito, né? Porque o cara escreveu 45 livros de autoajuda, mas ele não se ajuda, né? A imagem que ele passa é de um cara dodói que sai girando, feito um maluco, quando vai conversar com os outros. Enfim, passa a imagem de alguém que tá virando um personagem. Alguém que as pessoas só escutam pra rir e não pra se informar. Então, vá atrás de quem tem credibilidade, que é o nosso querido Edu, e não atrás de um pateta como o Pabllo Marçal. E esse sujeito é tão charlata que ele também diz que faz milagre. Tem um vídeo dele, procurem, que ele tá numa igreja e ele tenta pegar uma cadeirante, que tá numa cadeira de roda, portanto, uma cadeirante, ele tenta levantar fazendo oração como se fosse fazer o milagre de fazê-la voltar a andar. Ele quer ser uma espécie de Messias 2.0 também. Então, até isso, ele finge que faz milagre. Não tem como ser mais charlatão do que isso. Semana que vem, vocês aí nos nossos comentários, mandem pra gente sugestões de pessoas que a gente pode mostrar aqui. Manda no nosso chat lá, manda no meu Instagram, no do Guga, no nosso Zap Zap, sugestões de outros coaches pra gente mostrar. Pra gente fechar hoje, a gente vai trazer mais semana que vem. Tem o Wendel Carvalho, que é um dos maiores coaches do Brasil, um influenciador digital, tem 9 milhões de seguidores. Esse aí, sujeitei com essa barba esquisita, ele é dono da Protagon, um curso de três dias de imersão definido por ele como curso pra sair da vida mediana e construir uma vida épica. Olha o precinho do curso, Guga, tá barato. O Diamond é oito conto, por isso que você é mediano assim, né? Não, eu me ensino a ser uma de verdade. Errado! O Wendel Carvalho, ele dá esses cursinhos, é só baratinho, oito conto o cursinho do Wendel. E aí ele insira umas coisas tipo isso aqui que você vai ver agora, ó. Olha o que você aprende nesses cursos aí de oito reais. Olha os olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando pra eles... A cara. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui. Que grito da masculinidade? Que idiota. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Me dá. Me dá isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Pegaram o grito do Rambo, tá ligado? Pegaram o seu grito agora. Não é dele esse grito, esse grito tá dublado. Eu acho que a galera se sente bem. Mais alto, mais alto. Nossa, eu esqueci. Entenda isso. Esse eles curaram o Game of Thrones. Todas as vezes que você tiver dúvida em... Ô Vitinho, te dá o grito da masculinidade pra mim aí, por favor. Não, não. Posso te fazer uma pergunta antes? Pode, pode. Você tá com o anel do Wendel aí? Faz o grito da masculinidade pra mim, Vitinho. Dá o seu grito da masculinidade. O seu, Hugo. Dá o grito da masculinidade aí pra mim. Uhum. É, gente. Se você fazer esses cursos aí de 8 mil reais, você vai aprender essa baboseira aí. Então, por isso, fica aqui o reforço. No nosso último... Os garagulejos finais desse programa. Dá pra levar certo. Você precisa fazer o nosso... O nosso empreendedor mestre. Começa semana que vem a primeira aula. É barato. É um MBA completo. Não é essas putarias de ficar aprendendo a dar grito da masculinidade. De ficar aprendendo... Não é isso que você vai aprender. E o grito foi fake. Foi fake. Que se você espera aprender isso aqui, você não vai aprender. Você vai aprender como ser um empreendedor de verdade. Com o nosso Eduardo Moreira. Baseado em ciência. Baseado na experiência que o Edu tem de gestão. Nas empresas que ele já passou. No próprio ICL. Vamos ouvir o recado do Edu. Que não tem gritinho de masculinidade. Vamos ouvir o Edu. É muito difícil a sua empresa sobreviver no capitalismo. Mas não é impossível. Para você conseguir isso, você precisa de uma série de competências. Como saber fazer um bom plano de negócios. De vendas tradicionais e de marketing digital. Entender de contabilidade. De finanças corporativas. Saber escrever bem um texto. Fazer uma apresentação. Coisas que podem ser ensinadas. Não por um coach de final de semana. Ou por um desses gurus falsos de internet. Que prometem um monte de coisa que são impossíveis de cumprir. Mas fazendo um curso de verdade. Eu tenho uma surpresa para vocês. A gente resolveu fazer esse curso. O melhor curso já feito até hoje no Brasil. Sobre empreendedorismo. Empreendedor Mestre. Um curso que vai trazer todas essas competências. Para as pessoas que participarem. A aula inaugural. Gratuita e aberta para todo mundo assistir. Com todos os conceitos básicos do curso. Vai acontecer no dia 29 de fevereiro. Uma quinta-feira. Às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vou ler cl.com.br Em poucos segundos você vai estar inscrito. Vou te pedir um favor. Depois de se inscrever. Chame teus amigos e amigas para participar também. A gente precisa vencer no capitalismo. Hackeando o sistema. E usando as regras deles. Dá para fazer. Eu vou ensinar no curso. E se vocês não se inscreverem. Aqui é a marca de terrorismo. A gente vai botar esse pessoal aí. Fazendo grito da masculinidade para vocês aí. Então a gente tem quase 6 mil pessoas vendo esse programa ao vivo. E se você está vendo esse programa depois. roleicl.com.br Por favor. Se inscrevam. Participem. Sejam pessoas inteligentes. O Rodrigo falou aqui. Pior que esse menino que está gritando. Que tinha um canal no YouTube de um jovem místico. A piada é mais profunda. Mas com o empreendedor mestre você não tem piada. Você vai aprender todos os segredos. Os truques com o Eduardo Moreira. E grande elenco do ICL. Então roleicl.com.br Se inscrevam. Participem. Aguardando. É que eu estou vendo aqui quem está se inscrevendo. É que depois eu vou falar aqui no programa. Guguinha. Com isso. Fechamos o nosso programa de hoje. Até segunda-feira. Com uma cacetada de memes. Do carna gado na Avenida Paulista. Veremos o que vai acontecer. Meu querido De Luca. Quem sabe vai ter gado indo parar atrás das grades. E amanhã é sábado. Vou dar o meu grito de sábado aqui. Até segunda-feira. Um beijo para todos. Graças a Deus. Fica o meu grito de masculinidade aqui para vocês também. Para terminar o programa. Terminou o programa. Tchau, gente. Valeu. Até segunda-feira. Fomos. Acabou. Tchau. Fui. Eis uma verdade dura para você. A sua empresa está morrendo. Pois é. A gente nunca quer acreditar nisso. Mas no Brasil, a cada minuto, quatro empresas fecham as portas. No mundo, depois de 20 anos, mais de 80% das empresas não conseguem resistir. O difícil é entender por que as empresas morrem. E criar um conjunto de conhecimentos que faça com que a gente seja aquele que foge da estatística. E que consegue ter sucesso num jogo tão difícil. Eu resolvi criar um programa de empreendedorismo e negócios que nunca houve no Brasil. O programa Empreendedor Mestre. Um programa que vai ensinar marketing, finanças corporativas, técnicas de liderança, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa saber para conseguir hackear o sistema e vencer nas regras dele. Para você poder participar da aula inaugural desse curso, onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos gratuitamente, é só você se inscrever no link que vai estar aqui no Saiba Mais. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se inscreve agora. Demora poucos segundos para se inscrever. E depois chame seus amigos e amigas para participar também. Conto com você lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho